Novo contratado do UFC, o Brazuca Wagner Caldeirão vai estrear diante de Phil Davis no próximo dia 4 de agosto no UFC on Fox 4. Invadimos a Tinha Nogueira para conferir o último treino da fera e fazer um entrevistaço, se liga. Caldeirão, você vai fazer sua estreia internacional, estreia no UFC e de cara vai enfrentar o duríssimo Phil Davis. Bom, estamos em cima da luta, como é que você está se sentindo no momento mais importante da sua carreira? Bom, eu estou muito motivado, muito feliz, bem, graças a Deus, estou treinando muito pesado. Assim como vocês viram no sparring aí, está duro, eu estou botando muita vontade nos treinos mesmo, eu acho que esse é um diferencial. Eu me dou adrenalina e um momento que pode decidir eu vou e acredito nele e eu boto o coração mesmo na luta. Eu estou muito bem, graças a Deus, eu acho que é a fase que eu mais treinei na minha vida, é a oportunidade na minha vida e eu quero agarrar para um exidente. Pois é, e você está chegando no UFC com o cartel perfeito, são oito lutas, oito vitórias e sete nocaute. Mão muito afiada e o joelho também, né Caldeirão? É, graças a Deus, isso é o meu forte, graças a Deus. O pessoal diz, os companheiros, o Minotauro, o Minotouro, o Vina, diz que eu acredito muito na minha mão e eles acreditam muito na minha mão também. Então, na minha mão que eu falo é um jogo completo de striker, né? Tipo, se uma mão entrar é perigoso acabar a luta, se o joelho entrar é perigoso acabar a luta e eu acredito muito nisso também. E se Deus quiser eu vou trazer essa vitória de mão ou chute. Tipo, eu quero manter essa luta em cima para poder mostrar para a galera qual que é o meu forte. Caldeirão, o que o público brasileiro pode esperar nessa sua estreia no UFC on Fox 4? Olha, galera, vocês podem esperar muita garra, força de vontade. Uma pessoa que lutou muito para chegar onde está e vai agarrar cunhas e dentes. Eu vou botar minha vida nessa luta. Pode esperar um duelo muito forte aí, galera. Eu vou botar minha vida nessa luta.